No sábado, antes do espetáculo Cidade Sacra, uma missa celebrada pelo padre Ribamar e a apresentação do cantor Vitor Cantanhede, abriram oficialmente o evento, que é promovido pela Prefeitura de Caxias por meio da Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico, Esporte, Turismo e Juventude. Mais uma forma de dizer, os cristãos vivem unidos e devem viver unidos, promovendo sempre a paz. É gratificante estar nesse evento, porque nós sabemos que a nossa cidade carece de eventos religiosos, eventos que falam da fé de Deus, eventos que realmente mostram o amor de Deus. No domingo, um culto evangélico e a cantora Thais Amara antecederam as apresentações. Nos bastidores, um misto de concentração e ansiedade tomou conta dos atores e atrizes antes da encenação. É uma satisfação representar Cristo, com certeza, mas é uma satisfação da minha vida. Em dois palcos montados em frente ao Centro de Cultura, os atores se revezaram para encenar a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Não tomarás em vão o nome do Senhor, guardarás o domingo e festas de guarda, honrará teu pai e tua mãe. Parabeniza a Prefeitura, o poder público, a pessoa do prefeito, o secretário. Isso é muito importante. Então é uma oportunidade que as pessoas de Caxias e também de toda a região têm, de ver uma encenação da história, da vida de Jesus Cristo e que corresponde aos evangelhos. Esta foi a terceira edição do espetáculo Cidade Sacra, que envolveu mais de 70 pessoas no elenco, pessoas de diversas religiões, que colocaram em prática quase 50 dias de ensaio. Além da emoção, de você estar fazendo parte desse projeto, você ter essa ideia e buscar uma forma de realizar, também tem a responsabilidade de fazer a coisa correta. As tentações, a Santa Ceia, os milagres, a traição por Judas, a perseguição e a prisão pelos soldados romanos, o julgamento, a crucificação... E a ressurreição. Fizeram parte dos 14 atos encenados em mais de uma hora de espetáculo, com cenas que interagiram diretamente com o público. O homem está sendo muito bem representado. É a primeira vez que eu venho assistir e me surpreendeu muito. Na verdade, acho que as pessoas que assistiram no ano passado se surpreenderam com algumas cenas novas e também as cenas que nós fizemos, mas nós demos uma repaginada em cenografia, em figurino, para deixar ainda mais agradável ao ver e ao sentir. Incentivo total do prefeito Flávio Gentil para que esse espetáculo aconteça, dando incentivo total dos atores caixinhas que viviam no Anonimato. E é uma celebração, um espetáculo desse, muito bonito, arrepiante. Obrigado.